É no bailão que ela quer colar, pra esquecer o trouxado o ex dela Convocado das amigas, que cê é baile de favela Tá cabalhinha no copo dela, tá cabalhinha no copo dela Tu vi dela onde prazer, distribui a xereca Tá cabalhinha no copo dela, tá cabalhinha no copo dela Tu vi dela onde prazer, descer com força pra xereca Tá cabalhinha no copo dela, tá cabalhinha no copo dela Tu vi dela onde prazer, distribui a xereca Tá onda do entorpecente que ela faz da posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da plantação Com o rabo pro alto, tomando pressão Na sequência da plantação Com o rabo pro alto, tomando pressão Ela vai na sequência da plantação Com o rabo pro alto, tomando pressão Esse é o DJ Negrito É o DJ que a favela gosta Ela é o bailão que ela quer colar Vai esquecer o trouxado do ex dela Convocado das amigas Que isso é baile de favela Taca baile, taca baile, taca baile Taca baile, taca baile, taca baile E ela no copo dela Taca baile no copo dela Duvidé ela no emprasar Distribuir a xereca Taca baile no copo dela Taca baile no copo dela Duvidé ela no emprasar Descer com força da xereca Taca baile no copo dela Taca baile no copo dela Duvidé ela no emprasar Distribuir a xereca Na onda do entorpecente Que ela faz a posição Muito louca de maconha Que ela fica de quatão Na sequência da plantação Ela vai na sequência da potação Esse é a DJ Negrito Na DJ que a Bavela gosta Tchau, tchau.